O amor é um grande laço, um passo pra uma armadilha, um longo correndo em círculos, pra alimentar a armadilha, comparo sua chegada com a furra de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. O amor é como um raio, galopando em desafio, abre vendas, cobre vales, revolta as águas dos rios, quem deitar-se em seu rastro, se perderá no caminho, na pureza de um limão, ou na solidão do espinho. O amor é como um raio, galopando em círculos, O amor e a agonia, cerraram fogo no espaço, brigando horas a fio, o silêncio e o cansaço, E o coração de quem ama, fica faltando um pedaço, que nem a lua nem quando, que nem o meu nos seus pragaço. E o coração de quem ama, fica faltando um pedaço, que nem a lua nem quando, 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 que nem a lua nem quando. E o coração de quem ama, fica faltando um pedaço, que nem a lua nem quando, 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 que nem a lua nem quando. E o coração de quem ama, fica faltando um pedaço, e o coração de quem ama, fica faltando um pedaço,